A São Gabriel Portões é fabricante de portões, então você pode escolher o portão do jeitinho que você quiser. O projeto vai ficar de acordo com as suas necessidades, para residências, comércio e indústria, certo? Exatamente, basculante, deslizante, pivotante ou articulado para grandes espaços. Em aço tubular, em chapa, em alumínio, em tubo galvanizado, o portão em tela, ou seja, o portão que você imaginar, o seu arquiteto, o seu decorador, desenhou para você, chama o nosso vendedor, ele vai até você e nós estamos aqui para desenvolver qualquer projeto. Qualquer tipo de projeto? Qualquer projeto. Inclusive a mistura dos materiais, é isso? Sem dúvida não, mas a composição, exatamente, você tem aí umas amostras daquilo que pode ser feito. Meu vendedor vai levar até você o nosso catálogo e aí você vai ter uma noção muito grande de portão. Exata, de como fazer. Exatamente. E o melhor, você pode pagar em quantas vezes? Tudo em seis vezes iguais, sem nenhuma cresce. E agora eu quero falar para você, porque a gente vai mostrar agora imagens da fábrica da São Gabriel, 20 anos fabricando, tem uma fábrica à sua disposição. É verdade, são mais de 20 anos, estruturada, especializada em portão, seja qual for a sua necessidade, você vai estar solicitando através do 0800, eu vou enviar você aqui com o vendedor, com certeza, para desenvolver o projeto da sua necessidade. Avenida João Dias, 666, Santo Amaro, essa loja aqui, tem mais 15 endereços. E para uma loja perto de você, você liga totalmente grátis. 0800 163166. São Gabriel. É o seu portão. Vem.